Aê safada, esse é o GP do Z No baile da 17, tá rolar a cachorrada No baile da 17, tá rolar a cachorrada Cê tá de que serrada, né pira, né safada Cê tá de que serrada, né pira, né safada Cê tá de que serrada, né pira, né safada O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Chegou, sou engajado, cheiro com a minha chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou mancar com o dedinho, pra te levar pra suíte Hoje eu sou gado na noite, tá naquele pique Putari aqui no baile, tá acontecendo Putari aqui no baile, tá acontecendo É bom tá subindo, é bom tá descer nela Jogando a rapeteu, catucando no teu Tuca, tuca, tuca no teu Tuca, tuca, tuca no teu Tuca, tuca no teu Tuca, tuca no teu Tuca, tuca no teu Ó, calaca! E você bota de coisa errada, não é pira, não é safada Esse é exatamente o que você tá bandeira O papai tá bonitão, nós tomo naquele Mickey O papai tá bonitão, gostando naquele clique Chegou sobre trajado, hoje meu papai tá chique Vou pagar com bom pra te levar pra suíte Vou mandar teu dedinho pra te levar pra suíte Hoje eu sou cadu na pátria, tá naquele link Vou pagar o papão pra te levar pra suíte Vou pagar teu dedinho pra te levar pra suíte Putaria aqui no baile, tá acontecendo Putaria aqui no baile, tá acontecendo É bunda subindo, é bunda descendo Elas jogando a rap e teu catucando no teu Tuca, 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 tuca Ai, cala! Para lá, porra, beijo pra agudo feliz, meu querido Ele é chaco, é um GP da Zé, ele é pra cá Ele é pra cá Ele é pra cá Ele é o GP da Zé Ele é o GP, ele é o GP da Zé